Fala, galera! Chegando com as informações importantes do Cruzeiro neste domingão. O Cruzeiro na Argentina para o duelo. É o jogo do ano para o Cruzeiro. A partida com o Lanús vale-vaga na final da Copa Sul-Americana. A preparação do técnico Fernando Diniz, Rafa Silva, está com a delegação. Vai jogar? Aí já é outra história. O Cruzeiro lamentando o confronto que teve de torcida. Uma emboscada que foi armada para a torcida organizada Máfia Azul. Que terminou com uma morte, com muitos feridos. E o que virá pela frente quanto a torcida organizada do Palmeiras, a mancha alviverde. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você fortalece o trabalho deixando aquele like, compartilhando, espalhando aí nos grupos. Vamos juntos com as quentes do dia. E lembrando sempre que a Samuca TV tem o oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar. KTO.com. Utilize o cupom SAMUEL. Você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. KTO.com. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Vamos lá. Vamos começar aqui com o fato lamentável que foi a emboscada com o ônibus da Máfia Azul. Que voltava de Curitiba. E na Fernão Dias, membros da torcida organizada Mancha Alviverde do Palmeiras. Até por causa daquele confronto que teve em 2022, mas que não registrou nenhuma morte. E desta vez, os torcedores do Palmeiras, eles estavam armados. Teve tiro de fuzil. Muitos rojões no ônibus. O ônibus foi incendiado. E um torcedor do Cruzeiro morreu neste confronto em que os torcedores do Cruzeiro foram surpreendidos por essa emboscada. Muitos feridos. Alguns feridos gravemente. E a gente segue acompanhando. O Cruzeiro postou lamentando o que aconteceu lá na Fernão Dias. E, obviamente, terminou com essa morte de um torcedor. O Cruzeiro disse... O Cruzeiro lamenta profundamente mais um episódio de violência entre torcedores. Desta vez, durante a madrugada na rodovia Fernão Dias. Que culminou com a morte de um cruzeirense e vários feridos. Não há mais espaço para violência no futebol. Um esporte que une paixões e multidões. Precisamos dar um basta a esses atos criminosos. A polícia prometendo uma investigação pesada sobre essa emboscada e uma punição para a torcida mancha alviverde. Vamos acompanhar os próximos passos dessa história que a gente lamenta muito. E vamos torcer para que isso acabe de uma vez por todas. Para não virar sempre uma praça de guerra quando as torcidas se encontrarem. E os sentimentos aos familiares do torcedor do Cruzeiro que acabou falecendo neste episódio muito triste que a gente acompanhou. Então a torcida Mafia Azul até ela postou uma imagem de luto. O torcedor era da Mafia Azul de Sete Lagoas e estava acompanhando aí essa viagem. A delegação e acabou perdendo a vida o José Vitor Miranda. O José Vitor de Sete Lagoas deixa um filho pequeno. Então os sentimentos aí a todos os familiares porque o torcedor ele sai de casa, enfrenta aí caravana e tudo. E claro, a família o espera de volta depois da partida. Vamos lá. O Cruzeiro treinou hoje em Curitiba e agora vai fazer a preparação para o jogo com o Lanús. Nesta segunda e na terça, na Argentina. O Cruzeiro vai ficar em um hotel próximo a La Plata até para facilitar a logística para o La Fortaleza, o estádio do Lanús, que vai receber aí um grande público e muitos torcedores também do Cruzeiro. E o Cruzeiro então fará esses dois treinos na Argentina, chegando antes e aproveitou até a estadia, a passagem por Curitiba, que aí fica mais fácil o trajeto, Cruzeiro sempre de voo fretado, então na Argentina, para este compromisso. E a delegação teve um reforço importante, que é o Cássio, que se juntou ao time do Cruzeiro neste domingo e está pronto aí para retornar ao gol na quarta-feira lá em Lanús. Vamos ver o que fará o técnico Fernando Diniz. Ele espera contar com o Lautaro Dias como opção, o Lautaro que vem sendo trabalhado para voltar na quarta-feira. Aí se vai ser titular ou não já é outra história e o Fernando Diniz, que preservou todos os titulares, exceção aí do Lucas Romero, que tinha cumprido suspensão, deve voltar ao time titular. Fica a dúvida, com a volta do Romero, o que vai fazer o Fernando Diniz, se ele vai com três volantes, se ele saca o Wallace, se o Lautaro voltaria sendo titular, isso a gente precisa aguardar, são dúvidas aí importantes do técnico Fernando Diniz. E sobre Rafa Silva, ele está com a delegação, foi punido, já trouxemos aí todo o desfecho desta história, já falei o que eu, Samuel Venãs, faria. E aí vamos ver, ele não tem presença garantida também na quarta-feira, porque a delegação do Cruzeiro tem uma quantidade maior de jogador, então alguns serão cortados. Vamos aguardar o que vai fazer, repito, o Fernando Diniz e quais jogadores vão ficar fora então deste banco de reservas, onde somente a classificação interessa ao Cruzeiro. Teve muita cobrança, diretoria, comissão técnica, cobrança entre os próprios jogadores. O vestiário ontem, ele demorou a ser finalizado para os jogadores saírem, e agora a expectativa de todo mundo é que a postura seja realmente diferente. É o que o Cruzeiro precisa. Os dois últimos jogos foram vergonhosos, e agora todo mundo na expectativa de como os atletas vão atuar neste duelo de quarta-feira. A bola vai rolar às sete horas da noite, estaremos com a equipe em loco, no La Fortaleza. Nosso vibrante Alberto Rodrigues, eu, Luciano da Casa e toda a nossa equipe também, para fazer o dia de jogo KTO diretamente lá de Lanús, na grande Buenos Aires. É aguardar então como será essa passagem do Cruzeiro pela Argentina. E lembrando que o Cruzeiro precisa estar na próxima Copa Libertadores, e o caminho hoje da Sul-Americana é o caminho possível ainda. E só depende do Cruzeiro de buscar ou uma vitória simples, ou então a vaga nas penalidades, e aí teria que contar com o goleiro Cássio. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!